Eu vou falar um pouquinho da importância da gente aprender um instrumento musical, seja ele de sopro, seja você criança ou você adulto, nunca é tarde para a gente aprender um instrumento. E para vocês cantores, como eu sou da área de assessoria vocal e da área de canto popular, a dica de hoje é você aprender um instrumento musical para lhe ajudar na hora de cantar, na hora de compor e quando você tiver de boa para desfalecer. Então, qual é o instrumento? Tem muita gente que diz, eu acho bonito teclado, eu acho bonito bateria, eu acho bonito violão. Gente, não importa o instrumento, pode ser um instrumento de sopro, pode ser uma tuba, pode ser uma bateria, uma percussão. Você já pensou se você tem talento para a música e nunca desenvolveu esse talento? Então, assim, não existe idade para começar, né? Eu lembro que eu tinha um projeto de música para pessoas da terceira idade na UFPE, na época que eu cursava o curso de licenciatura. E esse projeto, que era do Departamento de Extensão e Música, era para durar dois anos. E o sucesso foi tão grande que eu fiquei oito anos no Departamento de Música da Federal, porque eu terminei o curso e o projeto estava dando tão certo que eu tive que me matricular em outras cadeiras para ter vínculo com a universidade e continuar o projeto. Então, assim, durante esses oito anos eu via muitos depoimentos de pessoas, assim, depois de 60, que dizia, professora, eu nunca tive chance de estudar, porque meus pais não deixavam. Eu sempre amei música e meus pais nunca me deram a oportunidade de estudar um instrumento. E depois, agora que eu me aposentei, eu estou tendo a oportunidade de tocar um piano, de aprender o que é música, né? Ser apreciador musical de uma forma mais intensa. Então, gente, qual a importância disso, de você aprender o instrumento, tá? Tem vários, digamos, pontos positivos para vocês. Primeira coisa, aprender o instrumento vai te ajudar a cantar mais dentro do tom. Segundo, ele vai te ajudar a você conhecer sua própria voz, sua extensão vocal. Imagina você já saber as tonalidades da sua música para chegar, para se apresentar, né? Você e seu violão, né? O instrumento vai ser seu companheiro. Meio que você não vai precisar. Ah, o guitarrista não veio, o violão não veio para me acompanhar no casamento, no restaurante, enfim. Então, assim, são vários pontos, né? São nem dois, nem três, são vários. É como se fosse um companheiro mesmo para a sua vida musical, digamos assim. Então, no canto, para você compor, é muito legal você harmonizar a sua própria música. Eu tenho dois amigos que eu estou ajudando agora nos arranjos dos trabalhos deles. Um é Balão, lá de Carpina, que ele diz, Eu sei arranhar o violão, mas assim, eu quero que você me ajude a harmonizar minhas músicas, porque eu tenho várias composições e não sei direito a harmonizar, enfim. Então, a primeira coisa, é bem legal para a gente conhecer o nosso instrumento, estudar o nosso instrumento, para na hora que a gente precise de algum acompanhamento, seja no ensaio, seja para tocar ao vivo, É bem interessante essa questão do artista tocar um instrumento. Porque às vezes ele, olha, não sei de nada, não sei qual é o meu tom, chega assim, eu vou entrar na música. Imagina você chegar e já dizer para a sua banda, gente, o meu tom é lá maior. Aí todo mundo, caramba, ele, ela já sabe o tom, que legal. Então, na hora de compor, o instrumento te dá uma diretriz, digamos assim, né? Por causa do campo harmônico que a tua música vai pedir, né? Você vai verificar, quando você estiver se auto acompanhando, se o tom está alto, aí você tem já essa noção de trabalhar a tonalidade da tua voz, né? Ele te ajuda a reconhecer a linha que você está criando. Muitas vezes a gente começa numa linha da música, Aí a gente vai ali aplicando aquele acorde, vai harmonizando a nossa própria música. E através do instrumento é como se rolasse, assim, um autoconhecimento dos dois. Você às vezes pensa num acorde, aí não, será que esse está bom? Será que esse não está? Será que uma relativa fica legal? Vai ficar melhor do que um acorde maior ali e tal? Então, assim, gente, é muito importante. E vocês cantores, vocês, assim, que são profissionais ou não, aprenderem o instrumento, tá? Tem aí o YouTube, pra quem não tem condições de pagar um professor ou um curso online, né? Tem vários vídeos pra você iniciar a aprender aí qualquer instrumento. Então, fica a dica. Aprenda o instrumento. É um conhecimento a mais, tá? Você que é cantor vai ser um companheiro pra sua vida, tá? Eu dou algumas dicas pra você que é cantor. Eu acho que o teclado, o piano digital, o piano de cauda, se você tiver condições de comprar um piano, né? Um piano meia cauda ou de armário pra colocar na sua casa. Ou um piano digital ou um teclado. Já seria bem interessante pra te ajudar. Um violão também, né? Um instrumento de sopro, porque não ajudaria tanto um cantor porque ele não vai te acompanhar. Por exemplo, uma flauta, você não consegue cantar e tocar uma flauta ao mesmo tempo. Eu tô dizendo instrumentos harmônicos, né? Tipo piano digital, teclado, violão, viola, né? Instrumentos que façam o acompanhamento, o seu acompanhamento. Então, instrumentos de sopro, como flauta, clarinete, saxofone, tuba, trombone, será um instrumento agregado a você, ao seu conhecimento musical. Mas eu tô dizendo pra te acompanhar, né? Então, esses instrumentos são grandes aliados aos cantores. Porque vão ser companheiros dele pra vida toda, assim. E é bem interessante quando a gente vê um cantor que conhece realmente de harmonia musical, sabe? De divisão de voz, do que tá acontecendo com a voz dele ali, quando vai trabalhar tonalidade, escala. Por quê? Porque ele já tem esse contato com o instrumento, né? Ele já tem essa experiência musical, mesmo que ele não estude a teoria musical, mas ele tem a prática. Ele pega o instrumento e ele sabe tocar. Então, é muito importante isso. Então, a dica de hoje é essa. Procure estudar o instrumento musical pra ser um parceiro seu pra vida, pra ser um parceiro seu pra música, tá? Porque a música só faz bem pra gente. Eu quero terminar esse vídeo com uma frase. A música é a arte que toca a alma. Nunca envelhece. Apenas se utiliza dos seres vivos de cada geração. Um abraço pra vocês. E se inscreve lá no meu canal, tá bom? Cato Souza Oficial.